Ela vem de leg coladinho, marcando a calcinha, a partiga geral Dentro da sala ela sobe na mesa, ela faz tiki-tiki jogando bundão Rebeca, Larissa, Fernanda, faz a posição Ela joga a cintura pro lado e pro outro, pra cima e pra baixo Maldita hora que eu fui se envolver com a minha vizinha Agora todo dia ela crescita na minha pica O pior que eu não consigo negar Que ela é foda, ela é foda, ela é foda, ela é foda Na hora de sentar Oh, Larissa, safada A malvada não pode me ver de quebrada aqui Já pede pra me dar A malvada não pode me ver de quebrada aqui Já pede pra me dar Aê, terror da favela é ele, DJ não é gritinho, tá? Nem tenta, porra Só pra lembrar, muito couro, fora o cacete, vai gringui Acompanha-se na panha, o melecão Ela vende lag coladinho, marcando a calcinha pra estigar geral Dentro da sala, ela sobe na mesa, ela faz tiki-toki jogando o bundão Ripeca, Larissa, Fernando, faz a posição Ela joga a cintura pro lado e pro outro, pra cima e pra parte, ela joga o bundão Joga a cintura pro lado e pro outro, pra cima e pra parte, ela joga o bundão Maldita hora que eu fui se envolver com a minha vizinha Agora todo dia ela quer sentar na minha filha O pior que eu não consigo negar Que ela é foda, ela é foda, ela é foda, ela é foda Na hora de sentar Oh, Larissa, safada Aê, terror da favela é ele, DJ não é gritinho, tá? Nem tenta porra Só pra lembrar, muito couro, fora o cacete, vai grigli Acompanha-se no apanho, melecão